E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil da Gerais. Gente, olha só, você tem percebido que as ruas estão ficando cada vez mais coloridas? Nada de muro cinza. Agora a gente vê imagens de crianças pintadas de palhaço, desenhos de flores, além de inscrições clamando por paz e outra que nos dizem para amar mais. O grafite está ganhando força nas grandes metrópoles, Belo Horizonte também, né? É a arte urbana rompendo preconceitos e embelezando a nossa cidade. Quer conhecer mais esse movimento? É no programa de hoje. Hoje é sexta-feira, nós temos a tração musical. Olha só com a gente a banda Bistro. Vamos lá? Sem fim E o destino foi bem mais Cruel Para aquele que sorriu Demais Notaria, mas não sou Capaz Ver chorar quem já não é Feliz Vou viver Sem saber o que é bom Ou ruim E morrer Sem saber o que é bom Pra mim Mas se o amor Chegar Não poderei te prometer Pois se amanhã eu não tiver Como é que eu vou ficar E assim E assim Porque eu vou ficar Então gente, essa banda é uma gracinha, depois eu vou conversar com eles, eles são de contagem, são três irmãos e um de tão amigo, tão amigo que virou irmão. Então quer dizer, é uma banda formada por quatro irmãos, todos compõem, mas depois a gente vai falar tudo isso direitinho. Agora se você tem algo a dizer, faça como a nossa, mostra aqui por favor a nossa telespectadora Ayla Pacheco. Ela falou assim, Roberta, olha a minha clínica, a clínica dela é núcleo de yoga, yoga, terapias holísticas, olha aqui que gracinha. Tá dando pra ver, não tá? Toda decorada, toda grafitada, muito bonita. Então se você tem algo a dizer, manda pra nós, gosta. Se não gostar pode falar também, mas é bacana. Então olha que eu tô aqui com quatro artistas plásticos, eles são artistas plásticos. É bom entender isso, né? Que o grafite são artistas plásticos, são designers, são educadores, é muito interessante. Tô aqui com quatro jovens, assim, muito talentosos, né? Quer perguntar, quer comentar? O importante é que você compartilhe. E hoje é sexta-feira. Tô enrolando a vida aqui. Hoje é sexta-feira, gente, é dia de sexta na sexta. Olha ela lá, a poderosa, a gostosa, maravilhosa. Você vai adorar ganhar, tá? O número, liga pro telefone 3269-9000. Liga logo, porque você vai ter mais chance, tá? 3269-9000, 3269-9000. Os nossos contatos pela internet estão aí. Tem o e-mail do programa, tem o meu blog, tem o Twitter e tem o facebook.com.br. A Aila, inclusive, ela entrou, foi na página, na nossa página do Facebook. Basta como ela, entra lá, facebook.com.br. A Aila, curte a nossa página, vamos fazer amizade para sempre. Porque é bom demais, né? Ô, moche, eu tô achando aqui, pelas datas que eu tô vendo, acho que você é o mais antigo na área, né? Antigo assim, parece que 2000, em 2000, quer dizer, 13 anos atrás, você teve o primeiro contato com o grafite. É, foi na escola, assim. Pois é, sério, agora é verdade que você, desde pequenininho, tudo que você via, você desenhava? Ah, tipo, é mais a questão do pré mesmo, assim, sempre gostava de desenhar, tipo assim, eu sempre fui um ruim em matemáticas. Mas desenho muito bom, assim, né? O que eu não sabia de número, eu sabia, tipo, eu me liberava na arte, assim, e tal. Eu lembro que a gente, tipo, ninguém gostava da aula de arte, achava a professora chata e tal. E eu ficava lá, tipo assim. Era o que você gostava de fazer. Gente, nós temos aí fotos de trabalho desses quatro rapazes aqui. Vamos colocar do Mocha alguma coisa que tem aí? Vamos colocar três? Eu já tenho até cópia aqui, mas dá pra colocar aí agora? Porque se der, esse aí é sua, é? É. Ah, então. Olha que interessante. Como é que você cria os seus desenhos? Isso aí foi esse grafite, você colocou onde? Porque eu sei que você também expõe em galeria e tudo mais, né? Esse foi lá no Betânia. Você viu? Olha lá, outro, nós temos outro. Fala. Esse aí é Nova Lima. Esse é o quê? Muro de uma casa? Esse é o muro de uma casa. Tá. Que é os amigos do Rui, assim. Ah, tá. Depois nós vamos falar do Rui. Esse aí também. É, na Rua da Bahia. Só que já sobrepôs várias imagens. Já outras imagens. Pois é. Eu sei, depois a gente vai colocar mais, mas eu sei o seguinte. Esse aí... Opa, volta, volta, volta. É porque teve a participação do Matuto, Tiago Matuto, Luiz Matuto. Ou seja, então alguns trabalhos vocês fazem em parceria com a colaboração de outros artistas também, né? Não, sempre tenha, né? A gente sempre tenta junto, assim, quando tem a oportunidade. Agora, o Rui Santana, você fala que foi, assim, tipo, sei lá, o inspirador, digamos assim, de vocês, né? É, a minha opinião pessoal, assim, do Rui Santana, eu acho que ele é uma figura que tá dentro da arte, assim, né? Dentro do cenário, do mercado da arte. E, ao meu ver, assim, ele é uma pessoa que... Uma figura que ajudou a legitimar o grafite, assim. É, ele tá aqui. Ele era de Belo Horizonte? Da onde? É, ele que fez a primeira Bienal de Grafite do Brasil. Tá, mas ele era de Belo Horizonte? Rui? É. Eu acho que é de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Belo Horizonte, ele morreu tem uns três anos, né? Sim, isso aí. Ou seja, ele foi o cara que ajudou a valorizar o grafite. O que o Rui, ele tinha uma particularidade, eu acho que pelo fato dele estar, por um lado, na academia, por um lado, ele também prestava serviço num projeto da prefeitura que lidava com a arte. Ele conseguia, de alguma forma, intermediar e aglutinar as pessoas, né? Então, até tá extinto. Tinha um ateliê que ele coordenava e esse ateliê era um espaço de oportunidade artística. De encontro dos artistas. E era um encontro também. Então, pensando numa época de 2000, era um espaço que, às vezes, não tinha do grafite de tanta inserção na cidade. Então, ele tinha um espaço ali de experimentação, mas também de aglutinação. Então, era o espaço que, às vezes, a galera via o trampo do outro na rua e o espaço onde a gente encontrava, falava, pô, olha que legal que você tá fazendo. E aí, combinava de fazer coisa junto. E ele também, com a Bienal e com os outros eventos que ele fazia na cidade, ele colocava o grafite muito no circuito. Entendi. Eu acho que por ele também ter essa articulação, ele também era muito ouvido para as pessoas. Mas eu acredito também que o Rui, ele era um visionário. Ele via além dos grafiteiros. Uma vez, eu tava conversando com o Rui e ele falou comigo, vocês têm um poder na mão... Vocês não sabem. Que vocês não sabem. E que poder que é esse? Conta pra gente. O poder do grafite. Ele falou, vocês estão vivendo um momento de transformação, que a arte tá deixando os meios convencionais, que de tempos em tempos acontece uma mudança drástica na arte. Pois é, mas justamente, inclusive, tá havendo interação do grafite com outras artes, com cinema, por exemplo. Sim, com cinema. Você que faz cinema? Sim, eu faço cinema. Na minha rua, eu faço cinema e integro grafite antes também das atividades do cinema, da exibição dos filmes. E aí o Rui falou comigo, desse poder, dessa transformação. Ele falou, vocês são jovens, vocês estão vivendo isso, então vocês estão com esse poder na mão, mas vocês não conseguem ver. E o que eu tô tentando fazer é potencializar isso, criar ações pra poder abrir a mente de vocês. Que eram essas ações com a Bienal de Grafite. Eu trabalhava em um projeto social com ele. Os projetos da Fiat também. Da Fiat, no Jardim Teresópolis. Que era transmitir o que eu sei de grafite pros jovens que eram ditos carentes daquela região. Então, eu acho que o Rui, ele era mais uma questão de ver além do que a gente conseguia ver. Mas agora vocês estão conseguindo ver além com a falta dele, né? Você falou que você voltou agora de Portugal, né? Sim, sim. Você tá fazendo curso de quê lá? Cinema. De cinema. Olha que interessante, né? Quer dizer, quando é que você descobriu o grafite, hein? Porque o grafite vai levando, né, pra outras coisas, né? É aquela coisa interessante, né? Sim, eu comecei a grafitar em 2004, 2005, através de um projeto social do meu bairro. Que bairro que é? Itacoariu. Ah, tá. Que até então, eu era adolescente, os 12, 13 anos, eu sempre fui muito precoce em tudo que eu fiz. E com 12, 13 anos eu comecei a pichar e tal. Meu pai era, ele é pintor letrista. Então, eu sempre convivi com letras nas paredes. E eu vi o que meu pai fazia, olhava as pichações e achava que aquilo era a mesma coisa. Identificava um pouco o trabalho, o ofício dele ali. E era o que tinha mais próximo. E aí, quando foi em 2005, eu entrei numa oficina, num projeto social no meu bairro. Aí que você viu que você queria o grafite pra sua vida, né? E aí eu vi que eu queria o grafite. E aí eu fiquei nesse projeto um ano. E ensinando pra outros meninos também, né? É, eu fiquei, não, em 2005 eu entrei como aluno. Aí em 2006 eu saí, e em 2007 eu voltei nesse mesmo projeto como professor. Que legal. Entrei no lugar do Roberto, Robocop. Ele saiu porque ele trilhou o caminho do rap. E aí ele deixou a oficina e falou, olha, tô precisando de um oficineiro, acho que você vai capacitar. Que legal que você tá falando agora, boneco, Rafael Boneco. Digo. Me fala uma coisa, essa coisa, você começou pichando também? Comecei pichando também. Porque a gente sabe como é que a comunidade, as pessoas, geralmente elas não gostam de pichação. Ah, acho que é uma falta de respeito, vai lá na minha casa sem pedir licença. Vocês grafiteiros, vocês pedem licença, vocês fazem uma arte, né? Mas qual é, tipo, mas nós não estamos aqui pra falar mal de pichação, né? Que a gente até combinou isso antes do programa. Mas é muito diferente, né? Porque, assim, na cabeça, muito, acho que das pessoas que não estão, sabem muito, pra elas, grafite e pichação é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que é completamente diferente, né, gente? Tem uma diferença grande. A gente, na verdade, o artifício é o mesmo, né? O material é o mesmo. É a lata de spray que é o veículo. Mas se bem que, por exemplo, você não usa, né, mocha, spray no seu trabalho. Você usa tinta, né? Não, eu uso de tudo. Spray também? Eu acho que, assim, ao longo, você vê, assim, muita gente em Belo Horizonte, o próprio hype da lata, viu que não tem limite, assim, né? É, você usa tudo. Dedo, eu uso muito dedo pra pintar também, até hoje, na rua, até coisa primária que você aprende na escolinha, né? Pintura com dedo, até hoje, dá resultado. É método. Acho que cada um, como cada artista, tem a sua técnica, tem o seu modo de fazer. E acho que o que importa é isso, é a diversidade, né? Cada um tem um jeito, né? E vocês falam que ninguém julga, né? Quer dizer, um trabalho, vocês falam que é uma arte libertadora, né? Sim. Quando é que você descobriu, na sua... Depois nós vamos falar mais de chassão. Mas quando é que você descobriu o grafite na sua vida? Então, minha mãe é pedagoga, então eu vim de uma formação artística, já por parte dela, de instrução, né? De abrir mais os canais. Aí eu comecei, já pintava desde pequeno, já tinha essa facilidade com a tinta. E aí, foi passando o tempo, pichei durante um bom tempo. Depois disso, eu entrei pra... Eu já fazia várias interferências em casa, colava sticker, colava muito papel na rua. O que é sticker, hein? É um adesivo, um papel no formato lambi-lambi. Eu colava muito isso. Você fazia de madrugada, né? Fazia... Saia na madrugada com a sacola cheia e voltava clareando o dia. Qual era a graça que é isso? Ah, a mesma forma, porque se a gente for denominar grafite, a gente tem que voltar um pouco no tempo pra poder falar das coisas... Então, volta e explica. Então, voltando no tempo, a gente fala mais de hip-hop. Quando a gente quer falar sobre grafite, a gente volta no hip-hop. E o hip-hop são vários elementos que personificam essa cultura. Então, você tem o MC que canta, você tem o B-Boy que faz a dança, que dança o break, você tem o DJ, que ele é o cara que vai botar o som ali. E você tem o artista, o artista da rua grafiteiro, que é o escritor, que ele fazia geralmente a decoração desses espaços, que eram nos becos, nas vielas. E aí, a partir daí, começou a ter uma diferenciação. O cara, ele não precisava sempre fazer o grafite porque ele tá na rua representado. Ele começava a fazer formatos diferentes, de instrumentos diferentes, que aí é essa coisa da técnica que a gente falou. É um papel, igual essas propagandas aí de traga mulher amada, sabe, esses lambi-lambis, a gente fazia alguns cartazes com imagens, com inscrições e saia pra colar. Então, a gente trabalhava um método de repetição várias vezes, porque é assim que as pessoas conseguem visualizar as coisas na rua, ou na grandiosidade do trabalho, né, na dimensão ou então na repetição. Então, era uma certa forma de propaganda. E em casa, eu fazia vários carimbos manuais e carimbava várias folhas e saia pra colar. Comecei a variar da técnica do estêncil, depois o estêncil já é um molde vazado, fazia imagens maiores e sempre colaborativo com o pessoal. E aí, entrei pra faculdade. Quando entrei na faculdade, conheci o Rui Santão. Foi fazer o quê? Design, né? Foi fazer design. Quando entrei pra faculdade, conheci o Rui. O Rui foi meu professor, meio que apadrinhou, assim, porque eu já mexia com grafite, era o único que tinha na escola que mexia com grafite. E ele me apresentou o Arena da Cultura, que aí foi quando eu comecei a realmente pintar na rua, porque eu já fazia outras atividades ligadas à rua, mas não grafite direto. Entendi. Agora, gente, eu fico pensando aqui que é uma arte que ela não é baratinha, porque tinta a gente sabe que custa caro. Como é que vocês fazem? Porque, por exemplo, você fazia estande adesivo, ia pra de madrugada, colocava em tudo quanto é lugar, pichava, tinha que comprar o spray, que custa também, né? Sim, rolinhos, tintas. E depois essa coisa de pintar, porque, assim, depois eles vão contar que eles, se não pedem permissão, vocês vão lá no lugar que tá abandonado, todo depredado, e vocês resolvem dar corda, um pouco de vida pra aquele lugar abandonado, acho isso super legal, né? Mas qual é a vantagem? Quer dizer, o que vocês ganham com isso? Porque vocês estão gastando o dinheiro de vocês e ninguém tá pagando por esse serviço. Eu acho que tem uma coisa nisso daí, que eu acho que também pega um pouco da origem, né? Quando o hip-hop no Bronx, e aí ele veio pro Brasil, na minha concepção, e assim eu aprendi o grafite, foi muito na espécie de revitalizar um espaço público. A nossa ideia, mais do que, de repente, deixar aquele espaço bonito, também fazer o diálogo com a comunidade, né? E, pelo menos na sua grande maioria, aí pegando Belo Horizonte, o grafite também é muito oriundo das comunidades, e é agora que a gente tá tendo uma expansão no centro e pra outras regionais. E aí acaba que essa demarcação e essa questão de deixar a mensagem pro outro e comunicar, eu acho que isso é o grande pano de fundo que a gente quer, né? Que as pessoas reconheçam aquela arte, reconheçam aquela obra e, de alguma forma, elas possam também dialogar com aquilo, né? Entendi. A gente promove com o coletivo de grafite várias ações da cidade, no intuito desse mesmo, de falar, ó, pô, a gente tem um espaço degradado, que é um espaço, às vezes, público ou privado, e ele precisa ganhar uma nova cor, uma nova vida e criar um diálogo com quem tá vivendo ali, né? É, mas sabe por quê? Porque eu tô achando trabalho tão assim, primeiro que é arte, segundo, um trabalho generoso, né? Porque vocês vão lá, deixam o recado, a comunicação vai ser as gás, de onde você tira o dinheiro? Sim, mas é meio que o que a gente tava falando um pouquinho antes aqui em off, né? A coisa da vitrine. Cada um tem um tipo de mensagem pra poder passar com o trabalho que faz. Às vezes é interessante você achar um local que tem um grande fluxo de trânsito... Pra todo mundo ver. Pra todo mundo ver, e aí você gira essa coisa, né? Você tem o contato, você tem o assédio ali do pessoal pra poder ter um trabalho seu, pergunta se tem tela, onde você tá expondo, então tem essa... Ah, legal, uma forma de mostrar. Como o artista tem o outro tipo de artista, tem lá aquele portfólio, modelo, tem lá o coisa de... O book, né? O book, obrigada. Mas eu acredito, no meu ponto de vista, que é uma necessidade básica. Tem uma música que fala, a gente não quer só comida, a gente quer... A gente quer... Diversão e arte. É, claro, fundamental. Mas antes de chamar o intervalo, vamos colocar dos outros três aqui, gente, pelo menos dois trabalhos, só pra mostrar, do Nilo Zá, que tá aqui à minha direita, você que faz as crianças com cara de palhaço, né? Sim, sim. Não é isso que é super legal, vamos estar esperando aqui que vai chegar lá. Só pro pessoal ter... Olha lá, que coisa incrível. Onde que tá esse trabalho seu, Nilo? Na Gaicurusco, São Paulo. Que bacana. Foi um muro também, você pediu emprestado? Foi lá pedir autorização? Não. Não, e aí? Olha que coisa linda. Mas um trabalho desse, eu não ia ligar se precisasse o meu muro, não. É, naquele da Gaicurusco, São Paulo, foi tipo isso. Não, porque olha lá que legal. E olha a alegria, né? Na hora que você pensou nesse trabalho, olha que lindo. Você tava pensando exatamente em quê? Eu escolho desenho muito baseado no local onde foi pintado. Aquele que nós mostramos na Gaicurusco, São Paulo, é um lugar onde eu não me sinto bem, mas eu preciso ser agir ali. Então eu escolhi uma criança mais triste, uma expressão mais melancólica, mas mesmo assim é uma criança no lugar daquele. que uma criança, como diz um artista amigo meu, tatuador, o Maisena, a criança é o sinal de esperança. Então, onde tem uma criança, ele passa e sabe que ali ainda tem um sinal de esperança. Ele me disse ontem. E aí... Que gracinha, né? Esses meninos têm coração bom demais. Ah, termina. E aí... E aí, toda vez que eu vou pintar, eu escolho esse tipo de imagem. Na Gaicurusco, por exemplo, a criança não tá sorrindo, mas mesmo assim é uma criança, é um lugar que você passa, que você sabe que tem pessoas que ainda há esperança de ser um lugar melhor. Uhul! Vamos colocar do boneco, do Rafael? Boneco? Cadê? Só o pessoal ver, né, gente? Ali, ali. Vamos lá. Esse. Esse aí é na minha rua. Onde que é? No bairro Saudade, é onde acontecem as exibições de cinema, que a gente faz um movimento lá de cinema de graça na rua. Esse dia foi um evento que a gente fez. E tinha aí uns 20 artistas no dia pintando. Então é um clube maiorzão, é uma estrutura maior. A gente pintou o muro todo azul pintado. Esse aí eu fiz junto com um falecido camarada meu aí, do coletivo também, um amigo. Tá aí eternizado aí, direto. Muito legal. E aí, e aí? Esse aí já é próximo ao bairro também, já com a participação já de outro menino. E que imagem que é essa? Me explica. Essa é um personagem ali com um cara roxa, né, dos meninos da No Crew, e já uma coisa meio amórfica ali que eu faço, que é essa coisa do abstrato que eu repito muito, desconstruo, vou... Pois é, mas você estava querendo passar o quê para a população? Olha que lindo! Esse aí é onde há outra parceria com o Denis Leroy e já o fantasminho ali do lado, ali o palhaço, palhaço não, o espantalho ao lado. Lá no bairro Caissara, esse aí. Isso aí é Paz e Amor? É, a ideia que está escrita ali em cima é Liberte-se ao Monstro, então era meio que... Era dia dos pais isso, né? Aí os filhos do Denis estavam pintando lá com a gente também, aí rolou essa interação de fazer um monstrinho, um conversando com o outro assim. Legal de novo. Vamos colocar do Negro F, gente? Se não, você fica triste, né, Negro F? É o... Estou entre amigos, estou feliz. Olha lá, olha que lindo. Esse aí é numa igreja católica, nem existe esse grafite mais, foi feito uma outra intervenção em cima. E o pessoal da igreja gostou? Gostou e tal, então a gente tinha essa ideia mesmo do diálogo com a igreja, com a mensagem ali direta, né? Esse aí foi uma intervenção, coisas que a gente encontra com os amigos de domingo, vai tomar uma, trocar ideia, então tem às vezes também da ideia da demarcação do próprio nome ou com alguma estética específica, né? E tal. Esse aí, por exemplo, esse trampo nem é meu, esse é do Arley Bompe, que é também um grande amigo nosso. Lido, onde está isso? Isso está no Morro Papagaio e dentro do BH Cidadania, assim. Foi num evento que a gente fez lá que aglomerou vários grafiteiros. Ou seja, eles estão colorindo e alegrando a cidade. Legal demais. Olha só, nós vamos terminar o bloco e tem que terminar, né? Até estendido, mas nós vamos terminar com a banda Bistrô. Então se você tem algo a dizer, manda pra nós, facebook.com.brasil.br Depois eu vou ler participações aqui, tá? E 3, 2, 69, 9 mil. Queres ganhar uma cesta do café? Três Corações? É só nesse programa, é só nesse horário, é só pelo telefone, moçada. Liga, 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 quantas vezes você quiser. Pode pegar amanhã cedinho, até hoje, depois do programa aqui na Rede Minas, tá? Vamos de banda Bistrô. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá vem ela Caminhando pela estrada Vem descendo a calçada E acenando pra janela Sempre bela Dominando os olhares Com sorriso e maldade O que pensa a donzela Será que ela sabe do que é capaz Se o futuro descarta o que ela faz Primavera No verão ela dança No outono ela encanta E no frio só dá ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um, 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 um.